Música Bom gente, então Fala para a gente sobre o conceito de cultura dele, além da arte do nosso museu, mas esse conceito de cultura dele, o que é que é esse processo de a gente poder criar uma cultura de compromisso com aquilo no que, de fato, nós nos comprometemos, ou nós achamos interessante, ou então assim, olha, tem uma lei, mas eu não consigo, mas eu não implemento, porque às vezes eu não tenho vontade política. Qual é a diferença entre cultura negra e essa vontade política que está faltando a fim de avançar nesse processo aí? Para a gente poder abrir aqui um pouco essa discussão, mas aí a mesa, a cultura negra, a comunicação e a economia solidária. Eu não consigo entender um pouco essa ótica da violência africana, cultura negra, né? E depois, com essa introdução, eu quero passar a gente para a lona pastora, que é profundão nesse debate, em seguida, fazer o armoço, o armoço pastoral, e por último, o companheiro, desculpa, de vantagem. Eu nunca sou o que tem cultura negra. É interessante, porque as pessoas nunca dizem que cultura é branca, né? Aí só dizem branca de ser cultura, cultura negra, é interessante. Eu fico dizendo que os negros não são crianças, eles criaram várias civilizações, né? E como eles criaram várias civilizações, eles podem criar outras, como criou essa civilização brasileira. Essa cultura brasileira, que a gente diz cultura negra, a gente anda buscando um conceito de cultura no Brasil. A cultura dos negros do Brasil, ela é uma cultura invada, né? Ela chega, essa cultura negra, ela é cheia de coisas interessantes, porque no Brasil vieram as culturas negras, né? Eu dizendo para a menina que nós hoje falamos o tempo inteiro aqui em mundo, o tempo todo falamos aqui em mundo, e nós não nos descobrimos falando aqui em mundo, porque o missionário, o missionário, ele diz o tempo inteiro e quando aparece uma palavra nessa cultura, dessas linguagens, as pessoas sempre dizem que essas palavras são africanismos. E nunca dizem, tem palavras de tal língua, assim a sábado, papapá. E a gente começa, a cultura negra, ela começa quando esse primeiro negro, esse primeiro negro que pisa no Brasil e se entende de gente e quer fazer com que o seu povo viva em paz. Por exemplo, nós, quando eu vinha para cá, nós chegamos por dentro de uma, paramos numa lanchonete, não, num restaurante, e a primeira coisa que a moça fez foi olhar para a gente e dizer assim, olha, vira cá, custa tanto, pode botar, comeu o que quiser, mas não pode dividir. Se fosse dentro da cultura negra, isso era impossível. Quando diz, você não pode dividir. Não pode dividir a comida, não pode compartilhar. Esse abraço que a gente dá no meio da rua, essa risada gostosa que se dá dentro do ônibus, isso faz parte da cultura dos negros. Esse se encontrar na rua, meu irmão, e abrir os braços, e jamais um alemão vai fazer. E o inglês, num ônibus, olha para o outro e muito mal o cumprimenta, sim. Então, a cultura é uma coisa, nós temos a cultura material, que são as coisas que a gente pega, e tem a cultura imaterial, que são os nossos procedimentos, a nossa maneira de ser. Isso faz parte da cultura do negros inteiro. Essa perseguição em algo que junta a comunidade. Eu dizia para as senhoras lá, professoras, que a gente está falando de violência aqui no Brasil, principalmente entre os jovens. É porque tem valores que a gente perdeu. Por exemplo, na cultura dele, na cultura indígena, as crianças, o cuidado com as crianças e os adolescentes pertencem a todos os mais velhos. Mas a gente perdeu esses valores. A minha mãe, quando encontrava com a mãe dela, e se por acaso dizia assim, eu vi seu menino ali embaixo, em tal lugar. Aí a minha mãe, fazendo o quê? Não sei. Aí disse, ô menino, a mãe de pula minha encontrou você em tal lugar, estava fazendo o quê ali? Eu disse, não, mãe, eu estava... Quando ela passava por aqui, eu vou perguntar, viu? Quando ela passava, ô, pra fulana, a senhora viu meu filho em tal lugar, assim, assim? Ele estava com o quê? Ele estava com o mano de menino, cabeça baixa. Por quê? Ela não estava capoeitando. Ela não estava com sacanagem comigo. Ela estava apenas tendo cuidado. Porque é por isso que essa história de tio e tia, dentro dos terreiros, por exemplo, é uma questão do irmão que abençam ao outro irmão do terreiro. É uma coisa da fraternidade, do companheirístico. Porque isso é a resistência. Então, a cultura negra, ela está evada de resistência. Quando a gente vai... Eu estava aqui dizendo, seguindo uma teoria, é assim, dizendo, os africanos devem ser pensados como civilizações e culturas. Quando a gente fala que imundo o tempo todo. A primeira coisa que você vai ver falando que imundo, é quando o cara quer dar um lado no outro. A primeira coisa que eu vou dizer é, vai com a luta. É, gente, orifício é uma palavra que imundo, que significa orifício. Quando você tem carimbo, carimbo, chinelo, xoxota, venda, que mais? Zoada, bichain, pitó, piloca, pitóra, tudo isso é que imundo a gente fala. e o dicionário não diz. Isso faz parte da cultura negra que se dissolveu. Como eu disse a vocês, esse primeiro tempo chegou em 1537, significa que ele foi, em todo o canto que ele passava, ele falava. E essa palavra, esses falares africanos ficaram dentro do Brasil. Mas, o caso, é que a gente o tempo inteiro fica negando. O dicionário só diz africanismo. Quando é europeu, as pessoas dizem logo que é italiana, ou é latina. Prefixo latino, preto grego, suplixo grego, teotônico, não sei o que lá. Mas, quando é africano, o dicionário só pode dizer africanismo, e não localiza. Então, a cultura, a maneira de abraçar, essa maneira de fazer, essa solidariedade, porque a gente observa os mais antigos, e que hoje a gente está perdendo alguns valores, porque o multiculturalismo diz que não existe nada. Já começa essa história, essa mistura de muitas coisas. Não sou aqui contra, você, não sou contra as misturas, eu não sou contra os congraçamentos, eu só não gosto dessa história de achar que tudo é uma coisa só, tudo é o mesmo balaio. Então, quando eu digo aqui, diversidade, genialidade, cada povo, em meio de luz e de interação entre si, com a natureza, a cultura negra, é você não sujar o mar, por exemplo. Veja aqui, a manutenção, o povo do Candombé, não suja o mar. Interessante. Mas, mas, o que leva para o mar? É, leva para o mar, mas ele não suja o mar. O que ele leva para o mar, é algo que a terra, vai, e quando entra na terra, vai se dissolver, vai se misturar. Não leva, leva saco plástico para lá? Não, não leva saco plástico para o governo, saco plástico. Não suja a mata. Não, e preserva, preserva as ervas, preserva as plantas, até para tirar, uma folha para fazer o chá. Se pede licença. Interessante. Por que quando uma amélia faz um chá assim, o chá fica melhor? E é isso, e que um desce? Está testando o som. Está testando o som. Ah, que maravilha. Ah, é lá na minha casa chamada de interferência. Então, o que é selva? Esse chá, e essa pessoa vai ficar diante da árvore, não se chega com a árvore para fazer um chá, com uma faca na mão para cortar a folha da árvore, não. Se chega lá, se bate palma, se diz a árvore por que vai tirar a folha, se pede licença. Por quê? Porque a árvore é um ser vivo. Sendo viva, nós somos parceiros da natureza, parceiros e parceiras, e numa parceria, você não tem que desrespeitar o outro e a outra. Se a árvore está ali, generosamente colocada pela natureza de fora. Para entrar em contato com a natureza que temos, que somos nós, nós temos a obrigação de pedir licença a ela para tirar a sua cultura. Isso faz parte da cultura dos negros, da cultura das negras, das culturas dos mais velhos. Né? Aí, não, derrubou água no chão. Aí você diz, não, mas vamos ver essas coisas não, porque eu sou evangélica e eu sou evangélica da cultura negra, não. Mas vamos lá, vamos para a sua casa. Como é que sua mãe botou a cama? Não tem ninguém lá dormindo com o pé para a rua. Não tem ninguém barrendo casa de noite. Muito pai, muita mãe, não quer que a sua filha de casa. Né? É, você, apesar de você ser muita, uma pessoa muito moderna, né? Todo mundo manda comer na mesa, você vai comer, lava as mãos, veja quanta coisa você vai dormir. Um se ele abriu sua mão, e o outro diz boa noite. Então, tem uma série de coisas que fazem. Vai para o cemitério, quando volta, toma banho, deixa o sapato do lado de fora. Quer dizer, tem uma série de coisas que estão encaminhadas na nossa cultura, é cultura de negros que a gente não percebe. mesmo sem ir para o Cantomblé, mesmo sem ir lá. Tá? E você tem coisas que você não faz. O vice branco que tem de sexta-feira é uma coisa muito séria, você tem que entender? Isso participa da cultura dos negros. Mas é um dia sagrado muçulmano. A sexta-feira é um dia sagrado muçulmano. E por isso, foi a partir da guerra da Revolta dos Malês, em 1835, quando, durante a revolta, era uma chave, era um sinal, era o símbolo que estava na luta porque tinha que se proteger naquele tempo, naquele dia, a Revolução. Tá? A revolta dos Malês e aí todo mundo vestiu branco. Por que vestiu branco? É só porque é uma coisa árabe? Não. Ela também é nigeriana, porque na Nigéria a semana só tem cinco dias. Por isso que na sexta-feira se faz essa coisa chamada Océ. Océ não é chegar no terreiro e varrer, lavar, banana, Océ. É o dia da semana. É o último dia da semana que é o dia de vestir roupa bonita, de vestir roupa limpa, de se fazer um almoço melhor. Então, tem uma série de coisas que a gente vive sem saber que é da cultura negra. E da cultura negra é essa coisa bonita, essa coisa boa que você está vivendo, encontrar o outro dentro da rua e dar um abraço, dar um beijo, abraçar forte e cumprimentar o outro. Ora, a cultura negra hoje é essa cultura de luta, não de revanchismo, mas de luta, de resistência para que você tenha um mundo melhor. Essa cultura da terra, você com a terra, você com as plantas, você com as árvores, você com a natureza inteira, porque você também é natureza. É essa consciência que você também é natureza e você não deve degradar, não é? É. Sim, a cultura negra é essa coisa, você fazer essa escola bonita que as pessoas, não a escola, a escola, na escola todo mundo é educador, todo mundo é educador. Desde aquele homem que fica lá no portão, ele é educador, quando ele balança a cabeça, ele cumprimenta você, até a mulher que faz a merenda. Então, esta maneira de estar todos juntos faz parte também da cultura negra. Então, para terminar, quando a gente faz a 10.639, 11.645 e chama as pessoas para que a gente possa compreender, eu vou dizer que a 10.639, 11.645 ela não vai resolver o problema do racismo no Brasil, ela precisa de muita coisa ainda, mas, pelo menos, ela denuncia que muita coisa precisa ser feita e que nada ainda foi feito no sentido efetivo da vontade política. Porque se nós todos tivermos vontade de excluir, porque se nós todos tivermos vontade política, nós vamos transformar esse país num país onde o negro e a negra vai aprender, vai ocupar os seus espaços sem precisar a cota, por exemplo, que todo mundo diz que a cota é ruim, mas a cota é boa. A cota é boa e muito boa. Ela não precisa ser a longo prazo, ela a curto prazo, né, a curto prazo, ela é muito boa, deu certo nos Estados Unidos, deu certo na Inglaterra, deu certo na França, foi tirada dos Estados Unidos por uma coisa muito simples, porque os Estados Unidos hoje já tem universidades negras, televisões de negros, já tem negros na NASA, já tem negros centros generais, negros todos de banco, e tem universidades negras que não precisam de cota, ok? Não precisa de cota num país onde foi negada a educação para o tempo. E aí, não, não é estudante de cota, é estudante de segunda classe. Só existe estudante de segunda classe e escolhe universidade de segunda classe. Porque está provado que os alunos cotistas são os melhores alunos da Universidade Brasileira. Então, isso faz parte da cultura negra. Você avançar para que todos possam ser iguais, não iguais, no sentido de eu ter que parecer com você na roupa, no costume. A imprensa negra é uma coisa muito séria. Nós, o primeiro negro a escrever um texto no Brasil foi Henrique Dias, que escreveu um texto para o João se queixando das coisas. Mas o primeiro livro o primeiro romântico brasileiro foi o filho do pescador, era do negro. E a primeira gráfica brasileira também era do negro. E os jornalistas da imprensa negra, eles sempre combateram o porte negro e o preconceito. E quando o jornalista criava a frente negra brasileira em 1937, 1934 ou 1937, o historiador? 1937, né? Getúlio Peixão, a frente negra, né? 1937. 1937, né? 1937. A frente negra é porque os jornalistas exigiam, antes de qualquer coisa, que o negro tivesse lugar nas escolas militares, nas escolas públicas, né? E a primeira escola aonde houve educação de jovens e adultos foi em 1947, que a arte experimental do negro criado por Abitê do Nascimento. A primeira escola de educação de jovens e adultos. Mas isso é quem quis. Ninguém fala disso. Ok? E aí, Solano, no Recife, já tinha criado a Brasiliana, que depois foi embora para o Ingu, para São Paulo, mas ele já tinha criado um teatro em que educava outra coisa da cultura negra. Solano, afro-dramática e o teatro solano da Trindade foi batido na Rússia para representar. E a imprensa negra da época divulgou tudo isso. A gente tem muita coisa. A gente tem muita coisa para falar sobre isso e na comunicação. Na comunicação, a gente tem logo a nuva-iá, né? Esse elemento bantu que você traz, você fica pro lado de casa, você vai ter Exu, o elemento da comunicação. Esse elemento de ligação. Por isso que Exu é chamado de Edu Guaridjó. Edu Guaridjó que significa boca coletiva. É a boca que fala por todas as bocas. Portanto, o Jornal Magor que vocês entraram na internet e o Jornal Magor aí vocês vão estar lá rodando num jornal interessante, um blog de cultura negra interessante, falando de vários assuntos. É chamado Jornal Magor. E aí, essa imprensa, esse jornal, essa comunicação negra que sempre existiu, o Caxinghelê. Caxinghelê é o nome desse livro aqui que eu escrevi. Mas o Caxinghelê é um esquilo, um esquilo das Américas. Ele é cinza. Mas era chamado Caxinghelê as crianças que ficavam de guarda na porta dos quilômetros. Seus elementos de comunicação. Eles ficavam muito leves, ficavam em cima das árvores e quando vinha o capitão do mato ou vinha a polícia ou qualquer coisa, um Caxinghelê assoviava para o outro que assoviava para o outro que descia da água e saia correndo para o quilombo para levar as notícias. Assim era a nossa comunicação. Fora o tambor, tem nações africanas ainda hoje em que só quem pode insultar o rei ou o presidente é o cara que toca tambor. Porque as mensagens ainda vão pro tambor. E não pense que é coisa do dando dignidade, não, viu? O ano passado, o ano casado, né? O ano casado, eu fui para um encontro aqui em Minas Gerais e o Obá da Nigéria veio. Ele só entrou pra falar depois que o tambor anunciou e chamou o Obá. Obá, Obá e Urubá significa quem? E o Obá, quando chegou lá e se encostou, ficou em pé, tudo como uma tábua. E aí o tambor teve que tocar de novo. Quando o batacotou, faz aquelas coisas, aí ele agradece no pé, agradece ao cara que toca tambor e começa o seu discurso, quando ele terminou o discurso, o tambor tocou de novo pra dizer que ele já podia se retirar ele esperou que o tambor tocasse e se retirou da sala, então veja há comunicação com os tambores há comunicação entre as pessoas então a gente tem várias formas de comunicação dentro da cultura negra além dos cantos de Jeová Magô, que é o o mochicho, o mochicho a coisa do ouvido e é um sistema a gente tem hoje a contribuição do cinema negro de Jeová Magô essas meninas maravilhosas que já começaram a ter questão do cinema esse cinema negro que não é uma novidade mas que hoje está em evidência graças a formação que se dá aos mais novos em relação ao cinema o rádio, que também foi muito importante, o panfleto o cartaz toda essa coisa aí que o negro fez mas eu não vou aqui falar de cinema na frente de um ano que eu não sou nenhum babaca é a cineata eu sou apenas o enxergo ok? então, vamos dar o momento valeu é isso aí é isso aí olha só agradecer a Secretaria Especial de Política de Promoção da Elanidade Racial da ministra Luísa Bairros que conseguiu aqui infelizmente não deu para ele chegar mas garantiu a passagem aérea garantiu de ares para o Cristiano Dimas estar aqui mas infelizmente não deu mesmo para ele chegar agradecer a Prefeitura Municipal de Elpina Grande e também a Escola do Prefeito Belizeano que nos garante essa estrutura não somente a participação da professora das Graças que teve aqui ontem da Secretaria de Educação na palestra da mesa de educação mas também a estrutura com relação a som, iluminação tendo a estudar para que esse momento pudesse estar também confortável um pouco mais confortável ali nesse assinamento para a alimentação grupos de trabalhos e também para o show que acontece logo mais à noite muito agradecer aqui a Prefeitura Municipal de Elpina Grande e agradecer também a Fundação do Dormão Maris que possa brinda a participação do companheiro Gilvão de Andrade para poder estar aqui e agradecer também mais uma vez a estrutura da educação a pessoa do João Batista e do João Abisson juntamente com as minhas aqui a 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 Selma é a a a a a a Zé Dandras, mais outras companheiras agora, que estão no reto muito meu nome, mas todas que fazem parte ali também do reto de João Pessoa, do reto e também daquilo e da Vida Grande, a gente agradece a participação ainda jamais, passa por nós a cabeça de limitar a participação de quem quer que seja, pelo contrário, o tema é com que a gente já está dizendo o seguinte, olha, vamos incluir, está dentro de casa, dessa casa, então, se o seguinte, olha, vamos dialogar, então, jamais, na nossa cabeça, na nossa, a exclusão, o contrário, o movimento negro aqui é representado por todos nós aqui, porque aí o fórum é maior do que a Malungos, a Malungos é a feita de um grão, que contribui para esse contexto, então, aqui está as representações, uma certa orientação do movimento internacional, e isso é que é o fórum da liderança do é justamente por todos vocês. O governo do estado, agradecer também pela participação, por ter garantido a alimentação, aí, essa alimentação que a gente está almoçando, exotando, entendeu? Então, essa contribuição que vem pela companheira Cida, a parecida Ramos, que ela é secretária de desenvolvimento humano, que está na Paraíba, ela é de imóveis do antigo, ela que é professora de História, historiadora, professora de História, e ela que também já foi a presidente do Cicado dos professores, dos docentes, dessa feira da Paraíba, da LUR, que é a minha associação dos docentes, e ela que atualmente é a secretária de desenvolvimento humano do governo do estado. Então, agradecer aí também. Então, passar a palavra à companheira Luana, Luana Páscoa, para a intervenção dela. Boa tarde a todas e a todas. Quando falou do Teatro Experimental do Medo, o Zózio participando, o Zózio começou com um ator na década de 60, 70, era um chatinho de mapa do negro mais bonito do país. Em todos os filmes dessa época, se tem um negro, procura que tem Zózio. Só que o Zózio estava cansado desse estereótipo do negro bonitão, do pegador, ou era isso, os papéis, era o negro pegador ou era o escravo. Então, ele resolveu ele dirigir. E aí, dirige o primeiro filme, que foi em 73, se não me engano, que eu vou passar mais tarde, chamar Loma no Oro, que é assim, uma pérola do nosso cinema. É um curta que ele faz a viagem com o negro, escravo, até agora. E depois disso, ele fez a abolição, que foi lançada em 88, e ganhou aqui no Brasil, somente o Festival do Brasil. Só que ele fez vários prêmios lá fora. Aqui, só o Festival do Brasil que ninguém mais fala desse filme. Então, e aí o Zózio foi a história de ganhar prêmio lá fora, foi lá pra fora. Depois, ele chegou a Burkina Faso, lá que é um festival chamado Festáculo. E ele chegou lá, ficou doido. Lá, esse festival, que é público cinema africano, é exibido num campo, num estádio de futebol enorme, e ele viu notado. E estão em prêmios, as pessoas vibrando, os prêmios, ele chegou aqui, caramba, eu quero isso aqui também. Por que a gente não tem cinema e tal? E aí, ele ficou devolvendo isso e criou a Filiota de Cinema, onde eu trabalho, sou assistente com o Zózio, sou, ainda não se age, sou estudante de cinema, já fiz dois filmes, mas eu acho que para eu me assumir cineasta, ainda tem que comer muito arroz com feijão. Então, aí, o nosso trabalho é isso, ele é aproximar a África ao Brasil, e por isso ele chama cineastas africanos, caribenhos, brasileiros, e esse ano nós estamos no sexto encontro, ele acontece em novembro, no meio de a cultura negra, e ele faz esse convite a esses cineastas. Então, nesses seis anos agora, já chegaram lá 80 cineastas, entre brasileiros, caribenhos e africanos. Então, o nosso trabalho é esse, e hoje estou aqui para lançar o DVD Encontros de Cinema, que é uma coletânea de curvas só dos brasileiros, desses anos todos de encontro de cinema. E outra coisa que a gente faz também no encontro de cinema, é que a gente chama as escolas das universidades, para poder tratar da lei 10.600. Então, temos seminários, tem pensadores, ano passado, a gente homenagem no Senegal, estavam pensadores no Senegal, e esse ano vai ser homenagem a Angola, como se é de cineastas angolanos e personalidades. Então, o que a gente faz é isso, mostrar o cinema negro, não adianta outras pessoas falarem do negro, o branco falar do negro, é o negro falando do negro, o que a gente sente? E a gente vendo esses filmes, a gente se vê, a ideia é o aumento da autoestima, parar de ver no filme o negro como assaltante, como empregada, como escravo, o negro pode ser qualquer outro, não precisa ter assistido. Então, quando o negro começa a fazer o cinema, ele se tem em qualquer lugar. E é isso que é o nosso interesse. E eu fico o passo o ano inteiro procurando quem são esses cineastas. Eu pesquiso pelo país inteiro, pela África, aliás, se vocês souberem, eu fico à procura de cineastas negros, se vocês souberem, a gente tem um site africariocadecinema.org.br, entre em contato, mando e-mail, eu estou na pesquisa. Então, nosso trabalho é sobre a coisa, as políticas públicas, o financiamento. O difícil também para a gente de fazer cinema hoje em dia para todo mundo é difícil. Para a gente, para a causa negra, é mais a vida. Aí, vem o edital, quem ganha? É o branco. É mais fácil ficar com a Jéves, ganhar um filme para falar sobre uma negra do que, no caso sós, sobre um tema negro. E quando a gente consegue, no caso, esse DVD, foi financiado pela Palmares, para a gente, foi um projeto que ficou há três anos para sair, sair, não sair, quando sair, tiragem é pouca. E a nossa ideia é implementar isso nas universidades, nas faculdades, só que uma tiragem pequena, a gente também não pode fazer chegar a todo mundo. também temos o problema da distribuição. Então, assim, é difícil de fazer, é difícil de distribuir e a gente quer que isso chegue a todo mundo. A ideia do Afro-Cariot é isso, é estender as ações, é que todo mundo veja o filme africano e porque a gente nem conhece a África. A ideia é que as pessoas têm da África que vai chegar lá para todo mundo passando fome, mal vestido e passa a girafa, o leão. A África não é isso. Os pensadores africanos, aliás, pensam muito mais na frente que a gente. E a autoestima das mulheres e tudo, isso aqui é uma África que ninguém é que conhece. Então, quando os óseos chamam essas pessoas, a gente vê como é a realidade da África, a gente vê que eles fazem filmes. então a ideia da África Carioca é essa e o nosso trabalho é esse. Mexer com a cultura negra é fazer, é estreitar bem esses laços com a África. E outro trabalho que a gente faz é também trazer os africanos para cá e levar os brasileiros para lá. Outro filme que eu vou passar aqui é de um cineasta dos brasileiros foram para a Burkina e fizeram um olhar deles. São jovens realizadores também. E o olhar deles sobre a África. E vocês vão ver um pouquinho do que é que eu estou falando. É isso. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto